A partir de agora, a 105 FM abre o baú e traz de volta a saudade com o melhor da música sertaneja, no ar, baú da 105, baú da 105. A saudade com o melhor da música sertaneja, baú da 105. Muito mais verão pra você, verão 105 FM. Você está ouvindo o Show da Tarde, Show da Tarde na 105 FM, a sua rádio. Show da Tarde, Show da Tarde. Show da Tarde.